Beleza? Começando o Losers Finals, hein? Jomar versus Salsa, Luigi versus Rosalina. Essa metia pincel acho que é complicadíssima do Luigi, né? Porque não tem opções pra se aproximar definitivamente da Rosalina, né? Se a Rosalina jogar bem safe, ela... Se a Rosalina conseguir se passar bem, botar a Luma no lugar certo, fica muito difícil pro Luigi. Se não, o Luigi consegue, cara. A gente tem o Nerd aí que consegue interromper a Luma no meio de um jab dela, então... Não é nada impossível pra ele, mas é chato demais, né? Não, não é muito, mas é complicadíssimo. E assim, o Jeová, por mais que ele esteja jogando um pouquinho mais com a Rosalina, ele não tem o mindset completo da Rosalina, sabe? Ele não é um jogador de outros personagens. Até pra ele pegar um monte, a Rosalina ser um personagem bem diferente, é completamente diferente de uma Rosalina May, entendeu? Então não dá pra levar a matchup 100% ao que ela é, sabe? Se não, seria realmente muito mais favorável à Rosalina. O Jeová perdendo a Luma aí. A situação é hora de aproveitar do... O bonito, né? A Edgard agora é uma coisa que o Jeová consegue aproveitar. Tem que aproveitar. Se o Luigi for mandando longe, ele tem como ultrar o Luigi. O grande foco contra a Rosalina é matar mesmo a Luma. Você tem que ter um mindset de você não lutar contra a Rosalina, e você lutar contra a Luma. Aham. Depois que você matou a Luma, você bate na Rosalina. A Luma foi defensiva, né? Então não dá pra prever o tipo de coisa que ela tá fazendo. É como se fosse com a Luma Ice Climbers nos outros jogos. Eu tenho que focar na Nana, porque senão você vai levar o Swingrabs e vai mexer. E agora eu penso que ele tá indo pra dentro, mas o Jeová tá até meio agressivo, né? Ele tá sem Luma. Mas é. E voltou. Conseguiu? Ele já jogou a Luma. Mas ainda volta. Talvez, quem sabe não. O Salsa fez um Nash ali de Mario Party. Fez o Luigi voar. Não, mas ele tinha Pula ainda. O Ipada caçada. Ali eu olhei muito e não tem como que ir. Os golpes da Luma da Rosalina são extremamente safes. Nossa. Pitbull. Mandou bem. Não spikeou. Dá pra voltar ainda. É. Falta um Nash ali. O Ipada caçada é garantido. Com certeza. Não, agora ele mata fácil. Eu acho que nessa partida não vai ser difícil de matar. É mais conseguir entrar ali. Um NER. Um NER qualquer ali. Só joguei. É. A partida não tá desmantelada. Não tá jogando. Pra mim, um dos dois, né? Na verdade. Tem que jogar um pouquinho mais pra um dos dois conseguir fazer um download. Tem um pouquinho mais aí. Deve pra definir um lado da partida. Por enquanto os dois conseguem fazer um pouco mais no outro. Mas tem algumas coisas que o NER não tá usando ao NER. Se passar o NER é um golpe. É. Um golpe que tem um... Um hitbox ativo. Fazer um hit in pro NER e o Fer, né? Tem um hitbox ativo. É desdroit. E... É muito difícil de punir. Se você tiver no shield. É. O Salso tá simplesmente sendo o NER e jogando no local B. Ele pode. É. Uma das coisas que tem que focar mesmo é achar opções do teu personagem que consegue... Cortar uma. Pra jogar lá fora. E... Quando eu digo assim, que ele tá usando o down B. Não é que ele simplesmente tá lançando um golpe. É legal usar o down B também pra você, tipo... É fazer o cara ficar com medo de você e usar shield direto, né? Porque... Se ele der shield, você dá um grab e o grab é de onde ele tira maior dano dele. Sim. Então é bom. Ele sai pu... É. Perigoso pro Salina. Ali ele puniu. A Rosalina não deveria ter feito a posição de vantagem dela. Nossa. Eu acho que podia cortar ali a Luma. Se ele desce o terceiro ali. É. Nossa. Space 1. Space 1. Impecável ali. Pois é. Mas matou a Luma. Ah. Nossa. Consegui cortar com Fireball. Andou muito bem. Foi. Realmente. E agora? Só abraço. Ah. Demorou demais. Só abraço. Só abraço. É. Ele não tá com o down dele. É. Ele não tá com o down dele. É. Ele não tá com o down dele. É. Meio garantido o up smash. Beleza. O vencedor é... Luigi. Ninguém sabe quem que é o Stefan. A gente não... Provavelmente não é da época do Brawl ou do Millie aí. Foi mal. Quem que é o Stefan? O final. É. Eita. Só se está usando o Gimp do Stefan. Gimp do Stefan. Gimp. Gimp do Stefan. Ó. Só se nem sabe quem que é o Gimp do Stefan. Segunda partida aí. Town City. Mas era aí pro Salsa. Gimp. 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 Podia ter... Tentado um pouquinho mais cara. O Luigi tava na posição difícil ali. Se ele tivesse assim. E o Salsa focando na luna. É madeira. Não importa. Não importa se... A Rosane antes estivesse atrás de você. É. Ele colocou um Smash ali. Clássico dele mesmo. Ok. O Salsa focando na luna. Estes voltando para jogar mesmo é a pressuran do unserem Wolf. Não. É só os alunos que atingam uma T'vear grab. É. Ele tenta usar... Esse é por Isaque difícil né. É. É difícil mesmo. Se a T'Feando não vai te dar mais cara. Tá. Tem que tentar achar outro. Tem ainda mais agora para assim novo né. É. Simp 1 é a formulade que fazer Grab. Agora nessa situação não, se fizer grab é difícil Se errar o grab você se foda, principalmente com o seu 5% Jová mandou a Luma dar uma mijada ali e já volta Não entendi assim que me fez Ih, tem algo certo? É pra isso não entendo, mas ele é assim que manda um pouco Não, ele só é só com grab Se o jab fosse na Luma... Não, não, o Salsa mandou a Luma ter soltado Quem levanta o Scarf e se dava pra mim? Não dá, mas... É, ele sentou longe É, ele fez a opção errada no Deck Chaser Cara, o Salsa, acho que esse é too meio rápido do Down B Então eu preciso apontar mais Deventando pro Down A aqui, não é tão fácil de soltar Deventando pro Down A aqui Como se o Salsa, não é tão fácil de soltar É, tem que ter que tomar cuidado É, é... Vamos ao Pair, Pair... É a Morte A Pair da One A também, principalmente no Salsa e Down A Olha que se a Ficnest acertasse... Ó lá, ó lá, foi Bem-vindo a justiça Consegui empatar um A Eu digo, eu digo justiça ou não Sakurai Câncer Não entendi porque não usou a T da Rosalina É, o Jeová não tem muito mais de game... Justíssimo Mano é muito personagem pra poder usar cada um exatamente do jeito que tem que usar Mas ele joga bem no cinema geral com todos os personagens Do jeito dele Por isso que no começo eu falei também Não dá pra levar a matchup ao pé da letra Porque o Jeová joga do jeito dele Vai depender da match mesmo Outer pick aí, finish me Incrível o cover pick, né? Conseguiu um grab, ele saiu na luma Não tem muito mais o que sair disso Porque a luma vai atrapalhar se você quiser aumentar muito o bomba É a situação, né? Se tiver com a Rosalina com porcentagem alta Você vai ter que ganhar isso aqui o quanto mais possível Aquele momento que ele... Ui! Nossa Devou dois black airs Da luma ali Aquele momento que o Saltser usou o dash attack Ele podia ter dado o grab, mas com a luma ali Foi muito chato, acho que ele mandou bem usar o dash attack no goleiro Mesmo não sendo um golpe muito... muito bom Não trol Não assustou o ferro Não conseguiu entrar, mas... Debeu Ele tentaria mais uma perda Da Rosalina ali pra você atacar com a luma É bom variar também É bom variar também, ele tá fazendo isso bastante Não Ih, agora a situação também, você não tá jogando com o Saltser E o Jová conseguiu... 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 O Jová conseguiu.. Do Jová conseguiu... O Jová... Já viu aí se melhorou o som do microfone... A gente aumentou um pouquinho... É... É, eu diminuiu um pouco o som... É... Aproveitou... Nosssssaa... Nossa... Nosssssaa... É... Esse F-Smash �u muito forte... Segui... Esse F-Smash vai continuar... Ok, belo uso. Matou a Luma junto. Bom sempre manter esse Down B usando de vez em quando pra lembrar a Rosalina que ela não pode simplesmente chegar ali. DI do Foca. Acho que ele... Não sei se foi a DI ali, mas o lead já é bem leve. Mandou bem, focou na Luma, não na Rosalina. Provavelmente primeiro deficiado, mas a DI é melhor. Tentou fazer duas vezes, mas condicionou um pulo e aproveitou como se mexe. Por isso o Jovaj tem saído bastante pouco. O Salsa aproveitou legal. Opa! Deixa o ataque. Esse deixa o ataque... Mesmo um shield, parece que você faz um pulinho de qualquer maneira. Opa! Mandou bem também. Mas... O último estoque será... Agora Fireball não conseguiu parar o... A situação complicada... É o Kip! Pois é, só segurou... Sensacional. Eu acho que na verdade até que tinha como a Rosalina voltar, mas o ângulo dela é um pouco diferente, então ele teria que ter previsto isso pra acertar o ângulo direitinho. O Jovaj não tem em todo assim. É... Não joga tanto de Rosalina, então... Epa! 3... 1... 1... Goal! 2... 2... 3... 3... 4... 1... 3... 1... 3... 4... 2... 3... 1... Um aumento desse porcentagem, isso vai matar? Uau! Uau! Quase matou. Um Brawl Smash ali, porque sim. É, no centro da stage a Rosalina tem mais que usar esses Nair aí. Não tem muito valor pra ela, então é muito pouco do ano que ela consegue. A off stage ela tem muito, tem muita opção. Rosalina? Rosalina. Rosalina altera muito o estilo do Sal, certo? É porque assim, o Sal se ele espera, você fizer uma pagada. Se o Rosalina tá te esperando, vai obrigar o Salsa a fazer alguma coisa. Sim. Faz o Salsa sair do ponto dele. Pera aí. Colocada agora pro Salsa. 116%. Um Up Smash, um Up Smash já garante aquilo. Mas acho que jogar não vai ficar tanto... Tentando tanto... Smash assim, solto. Porque... Abriu, mano. Um lugar em que o Salsa realmente vai tomar esse Smash, não se vem jogar. Senão nem pode ser punido muito fácil. O Salsa jogaria bem de Rosalina. Pô, o Storm não fala coisa dessa, por favor. Nem passou pela cabeça aqui. Uma coisa tão ruim que tinha acontecido. Ai! Não, manda muito bem, cara. Nossa! Conseguiu fazer um... O... Eu não sei se foi o Nair ou o Fire 100% dos dois, mas... Salsa caiu sem dar o Tec, mandou Up Smash. GG, abraço. Ui! Acertou o Spike ali. Só que ainda não sei. Up Smash garantiu. Podia ter ficado na Luma ali. A Luma tá super batida nessa... Ah, errou o timing do Odão, Up Smash. Ui! Up Smash no bot bem forte, né? Tem vantagem boa aí pro Jeová agora. Esse tipo de situação dá muito medo. Sim. O que que eu faço agora? Ai, ai. Caralho, o Jeová teve toda a paciência do Universo. Podia ter usado Up Smash no Universo. Eu acho que não foi uma pessoa ruim, só que pegou uma Hitbox bem magra. É, então. Por isso que eu acho que a paciência ia... Não sei se isso passou ruim ou não foi. Não, foi dano melhor. O Jeová tá esperando que o Salsa caia rolando. O que é o Salsa? Mandou bem. Nossa, pô. Tô na Luma, né? Aham. Paciência do Jeová ali com o Shield. Tá faltando o Drag na Porto Salsa. Tá. Já o Jeová. Hai, não tem uma posição de vantagem. Acho que na posição de vantagem... Nossa! É. Não espaiou, nossa. Não só não espaiou, espaiou ao contrário, né? Sim. Droga, por que que eu tô fazendo o controle? Quase me matou, hein? Tch. É, foi. Toque deu sim. Foi. Toque deu toda a vida do Salsa aí, final. Se ele não fizer uma virada... Ai, isso vai doer. Nossa, um Gentleman aí que... Deu dobro. Ui, a Luma tá muito bem pros... Nossa, acho que o Jova saiu da posição antes que ele precisava, cara. Podia ter matado ele. Cara, Death Attack tem que matar? Por favor, não. O Jova é louco, cara. Quando ele tinha 12 stocks, ele simplesmente não ia. Agora, ele vai. Matou. É, não tinha que fazer, porque a Luma interceptou Sanjay. Posicionou bem de novo. 3 a 1 pro Jova. 3 a 1 pro Jova. E agora ele vai contra o nosso querido... B7.